Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, estamos iniciando mais uma transmissão do coração neste domingo, dia 28 de junho de 2020, espero que você tenha tido um bom descanso, ontem à noite rezamos o terço, espero que você esteja bem, que amanhã de seu domingo tenha caminhado bem, que seu dia aí na sua casa esteja caminhando na paz, na harmonia, é o que eu desejo a você, com muita saúde a todos na sua casa, a você e a todos aí, viu? Que Nossa Senhora continue derramando muitas e muitas bênçãos sobre você, sobre todos na sua família e mais um momento abençoado eu convido você para juntos rezarmos a oração de Nossa Senhora das Graças, este momento que nós nos encontramos para agradecer a Nossa Senhora pelo dom da vida, pelo dom da família, pelo dom da amizade que ela concede a todos nós, por isso onde você estiver, venha rezar conosco, venha unir-se conosco em mais uma transmissão, não deixe de compartilhar, eu sempre peço essa gentileza de você compartilhar, de você levar Nossa Senhora das Graças aos seus familiares, aos seus amigos, não deixe de compartilhar. E é você que pela primeira vez vai receber a nossa transmissão aqui no nosso Facebook, que você curta a página, que você siga a nossa página. E é você que está aqui no nosso canal da Voz da Amizade no nosso Youtube, que você se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever não, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ativar a notificação, para você ser avisada e avisado das nossas transmissões, né, e venha fazer parte desta grande família Voz da Amizade, que tem como objetivo propagar a oração, o texto de Nossa Senhora das Graças, propagar a amizade entre as pessoas e propagar a solidariedade de todos nós em prol daqueles que mais necessitam. E falar em solidariedade, nós estamos com a campanha em prol do Hospital do Câncer Barretos, até o dia 30, nós vamos esticar esta semana. Então as pessoas que estão aqui conosco, você que está nos acompanhando, recebendo a nossa transmissão, a da Hilton, eu quero participar da campanha, eu quero estar na campanha em prol do Hospital do Câncer Barretos. Ainda tem tempo, viu gente? Quem tiver interesse, entra em contato conosco via WhatsApp, eu deixo o teu telefone aí com o prefixo, nós entramos em contato com você e te explicamos tudo sobre a campanha. O valor é qualquer valor, é o valor do teu coração, não tem valor definido para participar da campanha, o valor é o teu coração, você que define o valor que você quer doar para a campanha, tá bom? Mas não deixe de participar, não deixe de estar conosco, eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando, a todos que estão nos apoiando, e com a tua ajuda, com o teu apoio, nós chegamos, repito, 4.320 reais em prol do Hospital do Câncer Barretos. Ao terminarmos esta campanha, nós já vamos partir para outra campanha, tá bom? Nossa Senhora vai mostrar a instituição que nós vamos ajudar e nós vamos continuar ajudando, nós vamos continuar estendendo as nossas mãos àqueles que mais precisam. E para que isso aconteça, eu volto a dizer, o teu apoio é fundamental, o teu apoio é importante para que nós possamos chegar a mais corações. Por isso, não deixe de compartilhar, não deixe de espalhar Nossa Senhora das Graças aos diversos cantos do Brasil, não deixe de compartilhar, não. Não deixe de fazer com que Nossa Senhora chegue a mais corações, porque através de Nossa Senhora estamos unindo os nossos corações. Como eu disse, através da oração, através da amizade e também através da solidariedade. Onde você tiver o meu abraço, o meu carinho, e vamos juntos na tarde deste domingo, em algumas regiões do Brasil, uma tarde fria, ontem no sábado, chuva e frio, e em algumas regiões, frio também, hoje no domingo. Então vamos agradecer nesta tarde a Nossa Senhora por estarmos aqui, colocando os nossos pedidos e as nossas intenções. Onde você tiver, rezemos juntos a oração de Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020. Agora são duas horas, quatorze horas. Queremos aqui diante de vós, Nossa Senhora das Graças, te agradecer. Agradecer mais uma vez, por estarmos aqui reunidos, através de tua oração. Queremos, Nossa Senhora das Graças, agradecer mais uma vez por esta oportunidade. A oportunidade de reunir os teus filhos, através do Facebook, através aqui do Youtube, para juntos formarmos um só coração, através de tua oração. Nossa Senhora, queremos agradecer pelo dom da vida, queremos agradecer por mais um dia, por mais este dia que entra em nossos corações, por mais este dia que intercede por nós, por mais este dia, Nossa Senhora, em que tua presença se faz em nossos corações. Queremos aqui diante de vós, Nossa Senhora, agradecer pelo dom da vida. Queremos agradecer pela saúde, oh mãe, queremos agradecer pela saúde de cada um de nós, a saúde de nossa família e por estar intercedendo, Nossa Senhora, pelos teus filhos que estão enfermos, recuperando-se a sua saúde. Quantos irmãos que rezam conosco todos os dias e que estão recebendo graças da saúde, irmãos que estavam cometidos pela enfermidade e que hoje estão fortalecidos na sua saúde. E nós queremos agradecer imensamente pelo dom da vida. Nossa Senhora, continue chegando em nossos lares, chegando no coração da nossa família. E aqui nós te agradecemos também pelo dom da família, por esse bem tão precioso que é a nossa família. Agradecemos Nossa Senhora por fazer com que nossa família, através de tua oração, se fortaleça, se restaure, faça com que nossa família cada vez mais se una. E através da tua oração isso vem acontecendo. A nossa família está mais unida, está fortalecendo mais a tua presença, está fazendo bem a nossa família, unindo a nossa família e nós somos gratos, a mãe que vir, por esse presente que é a tua oração e que entra neste domingo à tarde em nossos lares. Continue intercedendo pelas famílias que aqui estão. Continue intercedendo pelas famílias que estarão sendo colocadas em tuas mãos. Famílias que estão passando por obstáculos, por dificuldades. Famílias que estão passando neste momento por grandes desafios. Mas as tuas mãos estendidas, intercedendo junto a Jesus, junto a Deus, Pai Todo-Poderoso, fazendo com que esta família possa se fortalecer. Nossa Senhora das Graças possa se restaurar, possa se edificar. Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos, a mãe querida, apresentamos e colocamos aqui os teus filhos que reúnem-se conosco nesta tarde de domingo. Filhos que estão aqui talvez pela primeira vez e desta maneira nós agradecemos pelo dom da amizade. Esse bem precioso que é a amizade do nosso dia a dia e a todos os nossos irmãos que fazem parte desta grande família. Nossa Senhora das Graças, que a Senhora une através da tua oração e através do teu terço. Nossa Senhora agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pelo dom da família e agradecemos pelo dom da amizade. Em tuas mãos te entregamos e colocamos os nossos pedidos e intenções, lembrando daqueles que mais necessitam, lembrando dos nossos irmãos que estão passando por obstáculos, por dificuldades. Em tuas mãos te entregamos os filhos que estão neste momento, Nossa Senhora das Graças, colocando as suas intenções. Irmãos que estão neste momento colocando familiares que estão desempregados, familiares que estão vivenciando enfermidades, familiares que estão passando pelo obstáculo da Covid-19 e outras enfermidades. Nossa Senhora que esta oração de hoje, na tarde deste domingo, possa interceder por famílias que estão tomadas pelo vício da bebida alcoólica, famílias que neste domingo estão sofrendo por conta deste vício, este vício terrível, este vício, Nossa Senhora, que faz com que esta família tenha brilhas, discussões, desentendimentos. Nossa Senhora, atendem o pedido desta mãe, desta esposa, atendem o pedido destes filhos que neste momento estão apresentando a sua família, especialmente as famílias que estão tomadas pelo vício da bebida alcoólica, talvez o esposo, o pai de família, que de maneira descontrolada não consegue ter mais limites com a bebida alcoólica, fazendo a sua família ter mais desunião, mais desentendimentos. Intercedem pelas famílias que estão aqui rezando conosco e que neste momento estão colocando este pedido e esta intenção, tocai o coração deste esposo, afastando a bebida alcoólica de sua vida, interceda por este esposo para que ele sinta a tua presença e esta tua presença, Nossa Senhora, o liberte da bebida alcoólica, assim como os filhos. Intercedem, Nossa Senhora, por este pedido, por estas famílias que neste momento estão passando por obstáculos por conta da bebida alcoólica. Em tuas mãos, oh mãe querida, queremos colocar aqui os teus filhos, que neste momento estão vivenciando também, filhos que estão vivenciando também este momento delicado da Covid-19, esta pandemia, famílias que estão neste momento passando dificuldades econômicas, famílias que estão com dívidas, famílias que não perderam os seus empregos, famílias que estão vivenciando já o desemprego um bom tempo. Nossa Senhora, que tuas mãos estejam estendidas sobre esses nossos irmãos, concedendo a eles a possibilidade de encontrar uma saída para voltar ao mercado de trabalho. Intercedem, Nossa Senhora, pelos teus filhos que neste momento estão vivenciando o desemprego. Intercedem por eles, Nossa Senhora, derramando graças e bênçãos sobre as suas vidas, não os deixando desanimar e jamais se entregarem por conta do desemprego. Que tuas mãos estejam estendidas sobre todos os teus filhos, que neste momento estão colocando aqui esposos, esposas, filhos que estão vivenciando o desemprego. Interceda junto a Jesus, interceda junto a Deus, pelos nossos irmãos desempregados. Nossa Senhora, colocamos também os nossos filhos. Derramai graças e bênçãos sobre os nossos filhos. Estenda tuas mãos sobre filhos, mães e pais que estão aqui nos acompanhando, rezando conosco neste momento, colocando o seu filho. Filho que está desempregado, filho que está tomado pelo mundo das drogas, bebidas alcoólicas, más companhias, filhos que estão em presídios, filhos que hoje moram nas ruas, filhos desaparecidos e também os filhos que partiram depois de ter cumprido suas missões entre nós. Intercedei por esse pedido feito por essa mãe, por este pai. Intercedei pelos pedidos que estão sendo colocados aqui para os netos, para os sobrinhos, para os afiliados, para os filhos de familiares, para os filhos de amigos. Intercedei, Nossa Senhora, pelos nossos crianças, pelos nossos jovens. Intercedei pelos nossos filhos, derramai graças e bênçãos sobre os nossos filhos, concedendo aos nossos filhos, Nossa Senhora das Graças, o entendimento, a compreensão. Tocai o coração dos nossos filhos e que eles sintam em tuas mãos a tua presença. Tocai o coração dos nossos filhos, libertando-os do mundo das drogas, das bebidas alcoólicas e das más companhias. Nossa Senhora, queremos colocar na tarde deste domingo também os nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Estes irmãos que estão te recebendo na tarde deste domingo através do teu compartilhamento, minha irmã, você está aqui pela primeira vez, que você siga a nossa página, curta a nossa página para que você possa rezar conosco todos os dias. Nossa Senhora das Graças, intercedei por esses teus filhos que receberam o convite, receberam o compartilhamento e estão rezando conosco, cada um deles com a sua história, com o seu pedido, com a sua intenção, com os seus desafios, com as suas conquistas, realizações. Intercedei, Nossa Senhora, pelos teus filhos que aqui estão pela primeira vez. Tocai o coração destes filhos e que eles sintam em seus corações a tua presença e que esta tua presença os fortaleça. Nossa Senhora não está chegando simplesmente por chegar na tua vida, minha irmã e meu irmão que estão aqui pela primeira vez. O compartilhamento que nós fizemos não é um compartilhamento qualquer. Nós compartilhamos, mas quem nos trouxe, quem nos tocou no coração foi Nossa Mãe, que nos une diariamente, seja aqui neste momento da oração, seja na hora do terço e logo mais à noite. É Nossa Senhora que quer ver os seus filhos unidos, é Nossa Mãe que quer ver os seus filhos cada vez mais fortalecidos na oração e na fé. Por isso, você que está aqui pela primeira vez, pode ter certeza. É Nossa Senhora que tocou o teu coração. É Nossa Senhora que nos uniu na tarde deste domingo. Nossa Senhora, queremos colocar aqui também em tuas mãos a família. Intercedei, Nossa Senhora, outras graças. Intercedei pelas famílias que aqui estão, cada um delas com o seu pedido, com a sua intenção. Derramar graças e bênçãos sobre as famílias. E aqui nós queremos colocar também as famílias que têm empresas, sejam empresas grandes, pequenas, de médio porte, empresas que neste momento estão fechadas, irmãos que estão precisando ter o seu orçamento novamente para pagar as suas contas, para pagar os seus funcionários. Intercedei, Nossa Senhora das Graças, pelos empresários de pequeno, médio e grande porte. Os empresários, você, minha irmã, que tem o teu negócio, a você que me acompanha e que reza comigo, Nossa Senhora, intercedei por essa tua filha, intercedei por esse teu filho, para que ele encontre alternativas para o seu comércio voltar a funcionar, para o seu comércio voltar a trazer o sustento para a sua família e o sustento dos seus funcionários também. Nossa Senhora, nós colocamos em tuas mãos os idosos, colocamos aqui os nossos irmãos moradores de rua, nossos irmãos em presídios. intercedei, Nossa Senhora, por todos os pedidos e por todas as intenções, assim como os nossos irmãos que estão cuidando dos nossos entes queridos, que estão neste momento tomados pela Covid-19. Que tuas mãos estejam estendidas sobre esses nossos irmãos. Estendei as tuas mãos sobre os teus filhos, que neste momento forma comigo um só coração. Passa a nossa frente, conduza a nossa caminhada e mostre-nos o caminho que devemos seguir. Que esta oração, Nossa Senhora, possa derramar graças e bênçãos sobre os teus filhos que estão aqui. Que esta oração, Nossa Senhora, possa derramar graças e bênçãos sobre os pais, sobre os filhos, sobre a família. Graças e bênçãos sejam derramados sobre todos aqueles que mais necessitam, sobre os nossos irmãos que estão tomados pelo vício das drogas, bebidas alcoólicas e más companhias. intercedendo, Nossa Senhora, junto a Jesus, junto a Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, para que filhos que aqui estão e que estão colocados em tuas mãos, recebam graças e bênçãos em suas vidas, através de tua oração. Nossa Senhora, receba o meu coração. Nossa Senhora, vem fazer morada no meu coração. Nossa Senhora das Graças, receba o meu coração. Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada no meu coração. Onde você estiver nos acompanhando, recebendo a nossa transmissão, juntos vamos agradecer a Nossa Senhora, vamos colocar os nossos pedidos, nossas intenções. Então, neste momento, eu convido você, unidos num só coração, para que juntos possamos rezar a sua oração. Compartilhe, não deixe de compartilhar. Vamos todos compartilhar e levar Nossa Senhora das Graças aos quatro cantos do Brasil. Você que está no YouTube, não deixe de clicar no joinha da nossa transmissão, não. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir e seguir a página do Facebook. Ajude-nos a levar Nossa Senhora das Graças a mais corações. Onde você estiver nos acompanhando, rezemos juntos a oração de Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre o que vos lás pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés para vos expor aqui, nesta tua oração, na tarde deste domingo que entra em nossos corações para colocarmos as nossas mais prementes necessidades. Onde você estiver nos acompanhando, apresente agora teu pedido, a tua intenção, a Nossa Senhora das Graças. Queremos colocar aqui o Dom Mércio Xavier, colocamos a Nilce, o seu esposo, a neta Isandela, o pai do Ivonaldo Espírito Simplício Gomes, Bia Souza, colocamos nas mãos de Nossa Senhora das Graças, nas intenções, o pai da Solange Figueiredo, colocamos aqui o Elvis, Eliane e o filho em Jundiaí, colocamos a Rita Gomes, a Dona Virgínia, de Cachoeiro de Itapemirim, Tatiana em Cariri Tocantins, Liliana Barbosa, família da Glauciane e Thaís, de Botucatu, colocamos também Maria Zuleide Bezerra, mãe da Isabel, Alessandra Alda, Simone em Cabo de Santo Agostinho, Rita Golbet, colocamos a Adrena Braga, a sua filha Bianca, colocamos a Maura Victorácio, família sogra da Dorme, toda a família da Dorme, em Vaza Paulista, Roberto Carlos em Brasília e Família, Aparecida em Timagi, no Paraná, e colocamos Marlisa Jaques, Lena Almeida e Denise, a Lena e a Denise Mens, em Caconde, colocamos o Sérgio Cunhado, da Lucilene Brota, São Paulo, Simone Alves, colocamos a Leiliane, a sua mãe, a Dona Maria Itocantins, Solange Cardoso, em Itu, São Paulo, Maria Zine e Germano, Fernando Pereira Duarte, Cunhado de Margarida Braga, Rio, Joelma Oliveira, Nena Embrejinhos, e toda a sua família, colocamos Ana Leopoldina, Jerusa Pereira, colocamos todos os nossos irmãos, que acompanham a nossa transmissão, pelo WhatsApp, colocamos aqui, Aline Valência, toda a família, colocamos Edneto Salvador, irmã de Helene em Salvador, Marilene no Rio de Janeiro, Lili Oliveira, Ana Cláudia, Marcelo em São José dos Campos, colocamos a Valquíria, a mãe do Rodrigo, lá em Caruaru, colocamos a Elisandra, colocamos a Vitória, e também Dona Marinalva, colocamos o Lúcio Carlos, colocamos também, Alu Gomes, Balduína, Veracir, irmã da Giovana, colocamos a Rosângela Faria, Madeu Rosa, da Silva, sogro da Mara, colocamos Moacir Carvalho, irmão do César Paulo, Rosa e Vito, pela recuperação da Covid, e Vânia Alves, em Cabriúva, apresentamos e colocamos também, Vitor e sua mãe, Lúcia Helena, e o Samuel, Zenil da Silva, Dona Ana, mãe da Josiane, Mólico e Redina, em Betim, Cícera e Granhuns, e todos os nossos irmãos, colocamos também, Emanuel e Cíntia Caetano, colocamos a Vânia, Bruna Carvalho, Lucas Carvalho, Ângela Bertolassi, e também a Lulu Bertolassi, colocamos a Alessa, e o filho prematuro, e o esposo, o Carlos, colocamos também, nas mãos de Nossa Senhora, nas intenções, Célia Pereira de Pacajus, José Sérgio, Maria do Carmo, o Biratã Paraná, Marlene Catarino, colocamos Luísa Gerônimo do Nascimento, Pedro Fonseca, os pais de Elenimar, os senhores Sebastião e Josefina, Vilma Ribeiro, o Heraldo, o pai da Aline no Rio, Mary Ruth, colocamos a Lara Beatriz, filha da Vera Lúcia, o dom da gravidez, e a todos os casais e famílias, o dom da gravidez, colocamos a Ivanete, o dom da casa própria, colocamos também, a família de Lúcia Bueno, em Cascavel, o Paraná, colocamos Ângela Pereira, a Georgina Pontes, Vita Pereira, colocamos Terezinha Nogueiro, Maria Madalena, pelo Silvio, Iara Gomes, Helena Martins, a Sandra, Solange e Sônia, na Baixada Santista, colocamos Maria Helena, mãe da Cláudia Helena, colocamos Alexander, e também, Alexander, e também Alexandre, filhos da Rosângela, colocamos Maria Gorete, irmão, e seu irmão, e Deraldo, colocamos Antônio e Elza, os pais de Amanda Luna, e irmã Rubenita, colocamos todos os nossos irmãos, que estão nos acompanhando, rezando conosco, Helena Prado, pelo seu irmão, Fabiana Antero, Maria Helena Vasconcelos, Maria Helena da Costa, Sônia Conceição, Camila e Carlos, pelo Antônio Carlos, o pai, e Maria do Socorro Nascimento, pela recuperação, da Covid-19, assim como colocamos também, todos os nossos irmãos, que estão participando da nossa campanha, em prol do Hospital do Câncer de Marretos, onde nós já conseguimos, arrecadar 4.320 reais, que Nossa Senhora abençoe, e proteja todos os nossos irmãos, que participaram, que estão participando da nossa campanha, e que Nossa Senhora continue nos abençoando, nos protegendo, para que nós possamos, seguir firmes, unidos, em prol também, dos nossos irmãos, que precisam, a você que está me acompanhando, recebendo a nossa transmissão, coloquemos, os nossos pedidos, e as nossas intenções, coloquemos, em tuas mãos, sobre tua intercessão, junto a Deus, e junto a Jesus, o fim, da pandemia, Nossa Senhora das Graças, que tuas mãos, continuem estendidas, sobre todos os teus filhos, que aqui estão, e que formam comigo, um só coração. Concedei, pois, ao virgem da metade milagrosa, este favor, que confia de você, licitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome, e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos, ao vosso divino Filho, inspirai-nos, profundode ao pecado, e dai-nos coragem, de nos afirmar sempre, como verdadeiros cristãos. Rezemos, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, Roga aí por nós. Nossa Senhora das Graças, receba o meu coração. Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar a paz de Cristo entre todas as pessoas que estão aqui. Não deixe de dar a paz de Cristo. Vamos dar a paz de Cristo, agradecendo a Nossa Senhora das Graças por este momento abençoado. Não deixe, não deixe de dar a paz de Cristo. Vamos todo mundo dar a paz de Cristo, agradecendo imensamente a Nossa Senhora por unir os nossos corações. Onde você estiver, não deixe de dar a paz de Cristo. A paz de Cristo para você e para todos da sua família. Que Nossa Senhora te abençoe e te proteja cada vez mais. Que Nossa Senhora me interceda para você e por todos da sua família. É o que eu desejo do fundo do coração, viu? É o que eu desejo do fundo do coração a todos vocês que aqui estão e que formam comigo. Não são a paz de Cristo para você e para todos da sua família. Vamos dar a paz de Cristo a todos os nossos irmãos que aqui estão. A paz de Cristo para você. A paz de Cristo para a sua família. A paz de Cristo a todos os nossos irmãos que pela primeira vez estão rezando conosco, Adailton. É a primeira vez que eu estou aqui. É a primeira vez que eu estou rezando com você. A paz de Cristo para você, viu? Que Nossa Senhora te abençoe e te proteja cada vez mais. Que Nossa Senhora passe pela frente e conduza a sua caminhada. É o que eu desejo do fundo do coração. Você que está aqui pela primeira vez, curta a nossa página. Siga a nossa página e venha fazer parte dessa grande família Voz da Amizade. Venha fazer parte da família Voz da Amizade. É só curtir a página. É só seguir a página. Dê um clique no curtir. Dê um clique no seguir a página do Facebook. A você que está no YouTube, meus irmãos do YouTube, primeira vez que está aqui, se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte dessa grande família Voz da Amizade. E você que está no YouTube, não deixe de clicar no joinha ainda. Dê um like na nossa transmissão e vamos fazer com que nós aumentemos cada vez mais o número de visualizações, número de inscritos e, consequentemente, fazendo com que Nossa Senhora possa chegar a mais corações. Tá bom? Não deixe de clicar. Todo mundo clicando no joinha da nossa transmissão aqui no YouTube, espalhando Nossa Senhora Mais Irmãos. Onde você estiver, quer participar do nosso grupo do WhatsApp? Eu quero participar do grupo do WhatsApp. Prefixo, telefone, deixa aí, prefixo e telefone no Facebook e no YouTube e depois nós o adicionaremos para que você esteja conosco. Mas não deixe de participar conosco, não. Eu quero participar, eu quero estar com você, Adailton, eu quero participar do grupo do WhatsApp. Prefixo e telefone. Deixa aí o prefixo e o telefone direitinho que nós o adicionaremos para que todos vocês estejam conosco. Eu quero estar com você, Adailton, eu quero participar com você do grupo do WhatsApp. Venha participar conosco, venha estar conosco e com toda certeza nós vamos adicionar você com muita alegria lá. Tá bom? Gente, olha, tem um restante de domingo abençoado, feliz. Espero que todos na sua casa estejam bem. Nos encontramos logo mais à noite, daqui a pouquinho à noite, às nove, com o terço de Nossa Senhora das Graças. Quero agradecer a todos vocês que compartilharam. Quem não compartilhou, mas compartilhe, não deixe de compartilhar para que a oração de Nossa Senhora chegue a mais corações. Nossos irmãos do Rainha da Paz, cantinho de Nossa Senhora, devotos de Nossa Senhora, a todos vocês que receberam a nossa transmissão, venham todos. Venham todos fazer parte da nossa grande família Voz da Amizade. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque o nosso propósito é levar Nossa Senhora das Graças, é levar Nossa Senhora através do texto da oração, através da amizade e também através da solidariedade. Olha, gente, repito, quem quiser participar da nossa campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos, entra em contato com a Adalto, envia uma mensagem para mim lá no WhatsApp, e vamos aumentar um pouquinho, vamos aumentar um pouquinho, vamos chegar mais perto dos 5 mil, 4.320 reais até agora, 4.320 reais até agora, quem sabe a gente encosta um pouquinho nos 5 mil. 4.320, temos mais uma semana e eu continuo convidando você a participar conosco desta campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos, tá bom? Tenham todos uma ótima tarde, um final de domingo maravilhoso, aproveite o domingo aí com a sua família, como eu disse em algumas regiões, um friozinho, ontem no sábado choveu, possivelmente chova em alguma região do Brasil, enfim, independente de chuva ou do calor, aproveite a sua família, aproveite este domingo com muita paz, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita união e harmonia e muita fé aí na tua casa, viu? Um forte abraço a todos vocês, tenham todos um bom final de domingo e antes, às nove da noite, nós nos encontramos para rezarmos juntos, o terço de Nossa Senhora das Graças a partir das nove da noite, aqui no Face, aqui no YouTube e também no Instagram. Um abraço para você, viva Nossa Senhora das Graças, viva Jesus Cristo, viva Deus Pai Todo-Poderoso, viva o Papa Francisco, viva a família, viva os amigos, viva todos nós que estivemos unidos, formando um só coração, através deste momento abençoado, que é o momento do terço, o momento da oração de Nossa Senhora das Graças, este momento abençoado, pois daqui a pouquinho, às nove, aí sim, estaremos reunidos através do terço de Nossa Senhora das Graças. Tenham todos uma ótima tarde e nos encontramos logo mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima tarde para você e até lá.